Sonhar com prostituição. Sonhei com prostituição. O que isso significa? No vídeo de hoje, você vai entender o que representa sonhar com prostituição. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Mas então, qual o significado de sonhar com a prostituição? Sonhar com prostituição significa que você é unilateral em seu modo de pensar. Você pode estar tentando preencher um vazio emocional. Precisa analisar cuidadosamente uma situação ou até mesmo tentando desesperadamente fugir das exigências da sua vida diária. Você descobriu algo valioso sobre si mesmo. Além do mais, é importante dizer que sonhar com prostituição pode estar ligado a algumas épocas da vida. Por exemplo, em breve ou até mesmo no futuro distante. Sendo assim, sonhar com prostituição indica que é hora de você começar a viver de verdade. Você pode ter que aturar uma moça, mas você sabe que ela é merecida. Sua mente está agora repleta de fantasia e muita criatividade. Seu tempo é valioso e chegou o momento de escolher bem com quem você se relaciona. Nada se afasta de você sem antes ter algo melhor a esperar, algo que você tem que descobrir. Agora, falando do futuro distante, sonhar com prostituição mostra que você vai respirar e, portanto, obter muitas vantagens no trabalho ou em assuntos profissionais. As coisas vão correr muito bem para você e há avanços. Você passará mais tempo em casa com a família do que com os amigos. Em qualquer caso, não estará desperdiçando. Você sente que está sob a moral e talvez tenha que fazer um check-up. Além disso, todos devem ter chances e ser responsáveis por suas escolhas. Perceba se você não está fazendo isso com as pessoas, julgando as pessoas à sua volta ou uma pessoa específica. Reflita quem é você para julgar as pessoas. É preciso mais humildade e saber que todos nós temos defeitos e qualidades. Por isso, não faça como a maioria das pessoas que julgam as outras. O sonho com a prostituta lhe mostra que não devemos julgar nada. Entretanto, se você é mulher e sonha com prostituição, esse sonho pode ter um significado um pouco diferente, já que, normalmente, esse sonho é mais frequente entre homens. Sendo assim, se quem sonha é uma mulher e é vista como uma prostituta no sonho, é possível que, na vida real, se sinta acusada de algo que inconscientemente se sente culpada e, portanto, tem um pouco de culpa na situação por inércia ou oportunismo. Caso contrário, poderia viver um relacionamento íntimo que a faz sentir um mero objeto sexual, onde o componente emocional está no seu máximo. Dessa forma, é sempre preciso analisar o sonho de uma maneira simplificada, entendendo o seu contexto, aonde esse sonho ocorreu e quem era você dentro dele, para que possa realmente saber o seu significado.